A lunação maturiosa é resistência e fé, canta você! O amor está em cada um de nós, vamos juntos semear a paz. A Brasilândia vem mostrando seu carnaval, um mundo novo de qualidade racial. O amor está em cada um de nós, vamos juntos semear a paz. A Brasilândia vem mostrando seu carnaval, um mundo novo de qualidade racial. África, chegou a hora da verdade, de devolver a paz que o mundo te roubou. Que indala é uma questão de refletir e dar valor, se a pele negra clareou. O negro é o pai da humanidade, civilizações organizadas, cultura e fé dos ancestrais. Mas vem a escravidão do branco opressor, trazendo humilhação e muita dor. Arrasta pra lá e faz trabalhar a religião em Beirão do Mar. O manzo é salta aqui, lá em Palmares um grito de liberdade. Arrasta pra lá e faz trabalhar a religião em Beirão do Mar. O manzo é salta aqui, lá em Palmares um grito de liberdade. Arrasta pra lá e faz trabalhar a religião em Beirão do Mar. Em vários momentos da história mundial, o povo preto deu seu toque genial. Lutou, construiu a nossa riqueza, é de pensar e escrever. Pra resistir, fez florescer. Mas apesar do valor, a majestade virou rei da pobreza, tristeza. E a gente tem que repensar e acreditar na união. É um dever, um reconhecimento, a rosa de ouro te pede perdão. O amor está em cada um de nós, vamos juntos semear a paz. A Brasilândia vem mostrando seu carnaval, um mundo novo de igualdade racial. O amor está em cada um de nós, vamos juntos semear a paz. A Brasilândia vem mostrando seu carnaval, um mundo novo de igualdade racial. A África, chegou a hora da verdade, de devolver, abaixo o mundo te loucou. O amor está em cada um de nós, é uma questão de refletir e dar valor. Se a pele negra clareou, o negro é pai da humanidade. O amor está em cada um de nós, é uma questão de refletir e dar valor. O amor está em cada um de nós, é uma questão de refletir e dar valor. O amor está em cada um de nós, é uma questão de refletir e dar valor. O amor está em cada um de nós, é uma questão de refletir e dar valor. O amor está em cada um de nós, é uma questão de refletir e dar valor. O amor está em cada um de nós, é uma questão de refletir e dar valor. O amor está em cada um de nós, é uma questão de refletir e dar valor. O amor está em cada um de nós, é um grande e à vontade. O amor está em cada um de nós, é uma questão de refletir.